Ha ha aô! Salve galera! Beleza? Henry na área! Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um ativement rápido de achar o cachorro do rei, o Noodles. Esse vídeo foi sugerido pelo Mosenaco. Muito obrigado aí por sugerir o vídeo, Mosenaco. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e seu comentário pra fazer o vídeo chegar em mais pessoas, né? Assim você ajuda o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Galera, esse ativement só pode ser feito quando a mini world change Noodles is Gone estiver ativa. O nosso objetivo é achar o Noodles que escapou do castelo do rei. Pra isso, precisamos falar primeiro com o rei King Tibianos em Thais. Basta ir até o castelo do rei e falar com ele. Raio King, Noodles, Lishes. Pra você receber a coleira pra pegar o Noodles. Feito isso, você precisa localizar o cachorro. Ele pode estar em qualquer área dentro ou fora da cidade de Thais. Pra vocês terem uma noção, às vezes ele fica lá em Greenshore, que é o local que eu mostrei dos bestiários do Insectoid Scout. Quem não viu, é só dar uma conferida depois. Como eu já sabia onde ele estava, eu fui direto até ele. Dessa vez, o cachorro estava à direita de Thais, perto dos Trolls. Chegando nele, basta usar a coleira nele e informar ao rei. Chegando no rei, é só dizer Raio King Noodles Reward. Pra ganhar o ativant Dog Sitter. Além disso, você ganha 5 Platinum Coins e 1000 de experiência. E tem uma pequena chance de pegar um Fandall of Queen Eloise, pros amantes de itens raros. Eu tive sorte com isso aí, hein galera. Na primeira vez que eu fiz, já peguei a boneca. Comenta aí quem já pegou também. Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tamo junto! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário pra aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício pra mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do tibia no dia a dia. Pra quem precisar de tibia coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!